Bom dia pessoal, bom dia, hoje é dia 6 de agosto de 2023, agradecer a Deus primeiramente, né Igor? É, tô aqui com o Tonzinho, eu comprei uma bezerrinha, um caba, enfrentei com o Tonzinho, vai a linha, ele vim trazer a bezerra, vai, 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 e nós tamo, pelo aí, vamos ver se nós tirar a bezerra de cima, né? É, essa bezerra gente, eu coloquei naquele garrote pintado que eu vinha, e o caba me botou um dinheirinho, aí a bezerra ficou lá, então agora eu vim subir e buscar ela, e lá em cima do carro, é, trava, vai lá, já rodei, tá acentuando, tá tudo, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é domingo, dia 6 de agosto. Não é isso? É verdade. Estamos aqui com o amigo Tom. Primeira, gente. Gente, vou encerrar o vídeo. Ficam todos com Deus. Paz no coração. Está mostrada a nuvia. E fui, gente.